Cozinhas, armários, opções, as principais marcas de cozinhas é aqui na Amor de Cozinhas que você encontra. Você vai dar uma passeada pela loja, né Roberto? Tem tanta opção bacana aqui, não? São realmente diversos modelos, mas todos eles com muito capricho, ou seja, todos eles com 5 anos de garantia pra você. O seu projeto é feito no computador, os anos dois são altamente treinados pra quê? Pra que sua cozinha realmente fique um amor de cozinha, tá certo, Mônica? Do jeito que você quer, né? Não é bacana? O medo do pessoal é fazer uma cozinha e não ficar do jeito que gosta, né? Então por isso que realmente a Amor investe muito em treinamento de vendedor e pra que esse vendedor dê um suporte pra você e que você fique sempre satisfeito. Super importante. Olha que legal que tá esse conjunto de dormitório lindo e marfim. Qual o preço dele? Olha, esse dormitório é o seguinte, é o nosso campeão de vendas, nós estamos deixando ele o máximo que a gente consegue campeão no preço. Ou seja, R$179,00 um metro quadrado colocado e a cada metro você tem direito a um componente. Não tem esse preço em São Paulo, eu garanto, hein? Se você encontrar algum preço menor do que o nosso, traga o orçamento e nós vamos cobrir. Você cobre? Olha o desafio aqui pra você, hein, Roberto? Você tem que cumprir agora. E essa cozinha italiana, um conjunto completo, do jeito que você tá vendo aqui, o preço dela? Essa tá campeã. Seis pagamentos de R$69,00, do jeito que você tá vendo ela, completinha. O paneleiro, o balcão, completa. Bacana. E você facilita o preço, Roberto? O nosso preço, o preço à vista em seis pagamentos, sem juros. O preço que você tá vendo, você vai dividir em seis pagamentos. Fácil, fácil, fácil. Fala aqui o endereço pra gente. Aqui na Moca, vinda Paz de Barros, R$3.220,00, o telefone 274-1861. Tem ali no Coutinho? E lá no Ipiranga, ali no Coutinho, você tem dois endereços. Um rolinho no Coutinho, em 2013, e outra loja, em 2014. Lá no Ipiranga. O telefone lá, R$6.163-5962, lá no Ipiranga. Aqui, de segunda a sexta, das 9h30, às 20h30, aos sábados, das 9h19, aos domingos, das 9h30, às 18h. O amor de cozinhas, uma cozinha, um dormitório, do jeito que você quer. Com muito mais amor pra você e sempre com a menor coisa pra você.